A CIDADE NO BRASIL Sou natural de Manacapuru, Amazonas, Brasil E estou muito feliz em poder estar vestindo a camisa do Júbilo Eu me sentia muito feliz, assim Tipo, via pela TV e tentava imitar o máximo, né? Jogando quando era criança, tentava imitar ao máximo o que eu via na TV E quando conseguia, eu me sentia muito feliz, assim Futebol, eu posso falar que sempre foi uma paixão, assim Que eu tenho até hoje É muito forte dentro de mim Futebol, pra mim, é a minha vida Eu sou muito apaixonado pelo esporte E eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser jogando futebol E eu quero desfrutar de cada momento na minha carreira Com o futebol, né? Que é essa paixão que eu tenho dentro de mim Característica desde sempre foi a competitividade Sempre fui muito competitivo, desde criança E eu acho que por isso me sinto melhor jogando de volante Porque é uma posição, assim, que te exige muita competitividade Desde, posso citar essa característica Desde pequena, sempre fui muito competitivo Sempre querendo ganhar, sempre querendo vencer Claro que nem sempre a gente pode vencer, né? Mas sempre com esse objetivo de querer sempre ganhar A mensagem que eu tenho é que a gente pode Quando eu estiver em campo, vou sempre buscar Dar o meu melhor pra que a gente consiga as vitórias Consiga conquistar todos os objetivos durante a temporada Espero poder estar em campo o quanto antes Estou me preparando pra isso Espero poder ajudar a equipe, né? Quando precisar de mim Pra que a gente possa sair sempre com resultados positivos Aliás E aí E aí Obrigado.